Ahn... Você geralmente joga de suporte, né? Opção temos, né? Wend, Sambin... Opção tem. Quero Rock na Europa? Rockies! Só me lembro do... Ah, o Philips tá ali, mano... O Philips mortal... Tem muito suporte lá, só que suporte no... No bagulho é uma classe mais roaming. Mais roaming, né? Uma classe pra ficar dando um rolê. É, tem essa classe tanque. O Fera Selvagem, por sinal, é excelente, tá ligado? Fera Selvagem, por sinal, é muito bom. Desloidizada. Agora eu morri. Já que eu vou morrer, é o menos atrapalhar. Talvez, como a gente teve umas 4 TF em 2 minutos. Ferenético. Fera é muito forte, sim. Pelo que eu vi, a Fera é muito forte, cara. Você tá enganado, mas a Fera parece ser muito forte. Porque ela tem um roaming bom, dá Speed, dá Shield em área. Então parece ser muito forte. Mudou bem. Mudou? Mudou. Mudou? 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 Meu Deus, o cara tá roubando tudo, velho Chato pra caceta, velho Pato chato da porra, velho Ah, que mentira, mano O cara me deu o hit kill, velho O problema é que eu tô com um personagem high range E meu Talonflame não tá fazendo o papel que eu deveria fazer, cara Agora o Puckzão vai ficar bruto aqui, velho Agora o Puckzão vai comer no centro, velho Agora o Puckzão vai comer no centro, eu quero nem saber, irmão Agora o Puckzão vai comer no centro, eu quero nem saber, irmão Agora o Puckzão vai comer no centro, eu quero nem saber, irmão Agora é o Snipers Só preciso do meu Blue Agora o Puckzão vai comer no centro, eu quero nem saber, irmão Agora é o Vuelan, só o Snipers, cara Só preciso dar um arrobas aqui no Blue E aí, pô, dá quanto tempo? Tchau, Diluca! Tudo bom, mano? Bom dia. Um por um, mano. Ser útil, eu ultimo aos tais. É isso, tamo junto. Valeu. É o Snipers! Bom dia, Aragorn. Ranked? Sim. É o Rankedzinha. É o Snipers, é o Snipers demais. É o Snipermundos, é o Snipers todos. É o Snipers, é o Snipers! Vai! Ah, agora não dá pra brincar mais com o Snipers não, mano. Ah, esse dashzinho, mano. Esse dashzinho. Não jogo mais isso porque só passo raiva? Ah, normal, mano. Segunda-feira no Unite, mano. Passar raiva. Acontece todo dia, mano. Parou demais. Vai começar a fazer Red Rise. Vai começar a fazer Red Rise. Vamos pro toque. Dois Snipers no time é complicado, né, compadre? Mandei mal, mandei malzão Mandei malzão Mandei malzão, velho Tava muito perto Mas pelo menos os caras vão fazer o rejar Esse ali, eu acho Os caras vão fazer o rejar sozinho Isso me nega a jogar ranked sozinha? Padrão Será que o Lucario rouba, velho? Acho que não, né? Acho que sim, tá com o Pikachu na roubo, não Dá ali Atualmente eu tô jogando Brawl Stars e Call of Duty O Call of Duty é bonzão, cara Mas, putz Quer dizer que eu tenho paciência pra jogar Tupo não Não vou mentir Não se foge em linha reta, não, mano Mas se ele não se fugisse em linha reta Eu tô trevando antes de pegar a bagunça pra ele Só trevando tomar front E aí GG Opa, que bom que ele errou, mano Que bom que ele errou, mano Mas eu morri ainda assim, velho Boa, time Três vivos Lançou algum pokémon novo? Vários O sinal vai lançar dia Amanhã, a lança-gura amanhã Lançou os assos é dia 27 É, que bom que ele errou, né Me deu tempo de dar um daninho ali na Ucrã Moran Que bom que ele errou Mano, quanto tempo que eu não puxo um vendo só snipers, mano Quanto tempo que eu não puxo um vendo só snipers, velho Fino do fino, mano Delicinha de se jogar Claro que o snipers que deu Ele teve 11 kills, 8 assists Eu tive 7 assists e 11 kills Ai, caraca